Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Hoje nós vamos fazer uma peça linda de uma forma muito fácil. Aqui estou utilizando uma folha de papel A4, normal, ela tem a medida de 30 por 21. O que eu vou fazer? Nós vamos dobrar aqui ao meio. Dessa forma. Eu vou pegar aqui a minha régua de patchwork e vou marcar 3 cm por 18. Dessa forma. Feito aqui essa marcação, ainda vou fazer um leve arredondamento nessa parte aqui de cima. Aqui estou utilizando um raio de 2 cm. E vou recortar. Aproveitando, já vou te atualizar dos nossos sorteios. O sorteio do kit costura criativa já está com mais de 90% dos bilhetes vendidos. E o do kit das 3 máquinas de costura, já estamos com mais de 75% dos bilhetes vendidos. Então, se você quer participar de algum deste sorteio, agora é a hora de você adquirir seu bilhete. Cortei, ficou dessa forma. Vou cortar uma vez no meu tecido principal estruturado e uma vez no meu tecido de forro. Aqui está o meu tecido principal, eu estruturei ele com a manta resinada, com a manta R1. Aqui o meu tecido de forro. Vou colocar frente com frente, meus dois tecidos, e alfinetar pra gente costurar. Aqui, dessa forma. Essa daqui é uma daquelas peças com poucas costuras. Muita gente gosta bastante desses passo a passo que são feitos com pouquíssimas costuras. Então, se você gosta desse tipo de passo a passo, você vai gostar dessa peça. Ela é bem fácil de fazer. Aqui eu vou costurar e deixar uma abertura aqui pra gente desvirar. Aqui eu venho costurando com um pezinho de máquina. E aqui eu venho fazendo esse arredondado. E aqui eu venho e corto estes cantinhos na diagonal. Isso aqui ajuda pra nossa costura não ficar muito grossa lá no final. Aqui, neste cantinho, eu vou dar um corte na diagonal também, até bem próximo da costura. Com cuidado pra não cortar a sua costura aqui nessa hora. Ela bem próxima da costura, sem cortar ela. Aqui eu venho dando uns piques nessa parte arredondada. Se você quiser, você pode dar o pique também com a tesoura de picotar. E agora, vamos desvirar. E agora, vamos desvirar. Vou dar a minha agulha de tricô pra ajudar a empurrar os cantinhos. E aqui, se você quiser levar lá no ferro, passar assentando essa parte também pode. E aqui, quando a gente desvira, acaba amassando, né, um pouco o nosso tecido. Vira aí daqui pra dentro esse lugar onde a gente desvirou essa abertura pra fechar. Aqui, eu vou passar o pique em toda a minha peça. A agulha que eu estou utilizando aqui pra costurar a minha peça é a agulha número 14. A agulha que eu estou utilizando aqui pra costurar a minha peça é a agulha número 14. E aí, eu vou passar dessa forma que eu vou colocar um clipe pra prender desse lado e deste lado. Eu vou levar lá na máquina pra passar uma costura prendendo aqui. Pulo do gato vem aqui, olha, eu deixei menos de meio centímetro sem costurar. Nessa parte aqui, olha, tá vendo que ficou uma beiradinha sem costurar? Então, o pulo do gato vem exatamente aqui nessa peça. Aqui também eu deixei uma beiradinha sem costurar. Agora, a gente vem aqui e vira dessa forma. Aqui eu também vou virar. Dessa forma. E vou passar uma costura de um lado e do outro. Desse lado e deste lado. Costurado. Que agora eu vou fazer como se fosse um friso, né? Dobrando. Que dessa forma pra costurar. De cima e embaixo. Desse lado. E aqui deste lado também. E agora aqui nós vamos fazer o fechamento da nossa peça. Você pode colocar um colchete, um botão de expressão ou mesmo um pedacinho de velcro nessa parte pra fazer o fechamento. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda bolsinha organizadora. Pode servir como carteira também pra você guardar aqui dentro os seus documentos, notas. Aqui é uma carteira de identidade. Nota dobrada. Aqui um cartão também. Veja só. Que lindeza que ela fica. Fechadinha. Ficou dessa forma. Ai, não quero utilizar como um porta documentos, como porta notas, como carteira, não. Pode utilizar ela também como porta absorvente, porta medicamentos. Que fica excelente. Gente, veja só. Aqui eu vou colocar uma cartela só pra você ter ideia da quantidade de coisas que cabem aqui dentro. Então, dá pra você utilizar ela de várias formas. Ah, não quero utilizar dessa forma, não. Vou utilizar ele como porta carregador de celular. Né? Carregador de celular é uma outra peça que a gente sempre precisa. Ter ali um organizador pra poder carregar dentro da bolsa, dependendo pra onde a gente vai. E essa daqui é uma bolsa ideal. Uma bolsinha ideal pra você carregar. Dá pra colocar aqui dentro o fone de ouvido também. Então, cabe bastante coisa nessa peça. Quer saber a medida dela? E a medida final dela, medida depois de pronto, ficou com 10,5 de altura. 13,5 de largura. E 3 de profundidade. Uma bolsinha simplesmente linda pra você arrasar, vender bastante. Sempre me pedem sugestão de preço de venda. Rosa, por quanto que eu posso vender essa peça? Como vocês viram, é uma peça fácil, rápida de ser feita. Gastamos pouquíssimos materiais. Então, ela pode ser vendida de um valor bem acessível, dependendo do preço do seu material. Não é mesmo? A minha sugestão de preço de venda, levando em consideração o preço do meu material aqui em Belo Horizonte. Sugestão de venda a partir de 20 reais. Esse valor é aceito aí na sua cidade? Comenta pra mim. Se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir o vídeo. E deixe pra mim um comentário, que é a nossa forma de comunicação. Que eu me sinto muito feliz lendo aqui os relatos de vocês. Muito obrigada pela companhia. Agora eu vou te falar um pouquinho da nossa rifa. Já estamos com mais de 90% dos bilhetes vendidos do Kit Costura Criativa 2. E mais de 75% dos bilhetes vendidos do Kit das 3 Máquinas de Costura. Venha participar você também. Agora vamos atualizar os números do nosso sorteio. Dos dois sorteios. O Kit 3 Máquinas de Costura já está com mais de 70% dos bilhetes vendidos. O que tem nesse Kit? Tem uma máquina doméstica mecânica 1522DG da Janome. São todas máquinas da Janome novinhas. Que vão pra casa de um ganhador ou uma ganhadora em qualquer lugar do Brasil. Sem custo algum com frete. Tipo, o valor do bilhete pra participar desse sorteio é apenas R$1. Essa daqui tem 22 pontos decorativos. Possui um amplo espaço pra trabalhar. Caseador automático. Uma máquina simplesmente perfeita. Idêntica àquela rosa que eu utilizo aqui no canal. A única coisa que muda é essa cor aqui da frente. Mas é o mesmo modelo. Temos também a máquina de overlock e ultralock 7933D. Vou mandar junto aqui o coletor de resíduos. Essa aqui também está no nosso kit das 3 máquinas. E temos também a galoneira. Vou mandar também a mesa extensora da galoneira. Então, são 3 máquinas pra você montar o seu ateliê. Gastando bem pouquinho. O valor do bilhete é apenas R$1. E já estamos caminhando para o final deste sorteio. Lembrando que o sorteio será realizado assim que estivermos com 100% dos bilhetes vendidos. Da mesma forma que nós já fizemos os nossos 3 sorteios anteriores. Agora, do kit Costura Criativa 2. O que temos nesse kit? Temos muitas coisas. Esse daqui são 3 prêmios. Primeiro, segundo e terceiro prêmios. Primeiro prêmio. 3 rolos de bies. Mini ferro. Mini tábua de passar. Base de corte 45 por 60. Régua patchwork 15 por 60. Cortador circular. Lâmina extra pro cortador circular. Tesouro de picotar. Tesouro de corte fio reto. Tesourinha de arremate. Desvirador de rolo T. Passador de elástico. Clipe patchwork. Patchwork. Alfinete patchwork. Caneta fantasminha. Mais um balancinho da marca Graziano. Mais matriz do botão Tic Tac número 12. O Ritas número 12. Botões. Uma caixinha com várias cores de botões. Um rolo de alça chique de 3 centímetros. Com 25 metros. Mais ferragens pra 10 bolsas, né? Pra fazer 10 alças transversais fixas. Pra utilizar nesse rolo. 10 metros de zíper. 2 metros de sacaria pé de galinha. Mais faixinhas pra você confeccionar 10 panos de prato. Que são aquelas faixinhas que é só você recortar e costurar. Mais 10 cortes de tecido. Somente tecidos selecionados. Cada estampa uma mais linda que a outra. Pra você criar peças maravilhosas. Isso aqui tudo no primeiro prêmio. Ainda vai junto. 2 metros de manta R1. E 5 metros de nylon acoplado. Segundo prêmio. Temos mais um balancinho. Mais uma matriz do botão Ritas número 12. Botão Tic Tac. E mais uma caixinha de botões. E o terceiro prêmio. Mais um mini ferro de passar. E uma mini tábua de passar. O valor do bilhete deste sorteio aqui é apenas R$3. Acima de 5 bilhetes. Cada bilhete sai a R$2,50. E acima de 10 bilhetes. Cada um sai a R$2. Então qualquer dúvida. Você pode mandar mensagem no WhatsApp de suporte. Que eu tiro as suas dúvidas. E comprando a partir de um bilhete. Você tem acesso a aula exclusiva. Do chapéu de praia dupla face. Esse daqui nós já estamos com mais de 80% dos bilhetes vendidos. Então estamos caminhando para o final. O sorteio também será realizado assim que estiver com 100% dos bilhetes vendidos. Da mesma forma que nós já fizemos os nossos outros sorteios. Acompanhando o resultado da Loteria Federal. Qualquer dúvida. Pode mandar mensagem no WhatsApp de suporte. Ou deixar aqui nos comentários. E aí E aí E aí Obrigado.